Por volta de 13 horas e 20 minutos de sábado, 10 de setembro, duas equipes do Corpo de Bombeiros de Araxá deslocaram até a região do Horizonte Perdido para socorrer uma pessoa que havia sofrido uma queda de paraglider e que estaria em um local de difícil acesso. No local depararam com a vítima em parada cardiorrespiratória, PCR, sendo constatado óbito por um médico no local. A vítima é cabo da PM de São Paulo. Trata-se de Antônio Augusto dos Santos, 40 anos. O corpo foi içado de helicóptero, pois trata-se de local de difícil acesso. O corpo foi recolhido ao IML de Araxá, MG.